Olá, meus queridos amigos, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, né, ou boa madrugada, não sei que horas você tá me assistindo, só sei que nessa época de pandemia a gente geralmente tá de madrugada trabalhando, né, não sei se vocês são assim, eu às vezes fico sem dormir, eu diz, eu vou ficar aqui na cama, vou nada, aí eu venho aqui pro computador e eu começo a trabalhar, né, então, se você tá aí, quero adiantar o curso da madrugada, seja muito bem-vindo, essa é a nossa terceira aula, aula 3, no caso é a quarta, né, mas é porque eu sempre coloco a aula introdutória como aula 00, mas enfim, então sejam muito bem-vindos a mais uma aula, espero que você esteja gostando do curso, espero que você esteja interagindo comigo no WhatsApp, que você tenha, com tua turma como um todo, né, com o grupo da turma, compartilhando material e vivências, né, pessoal, porque é muito importante a gente discutir esse assunto, então a forma como a gente tem que discutir esse assunto é pelo grupo do WhatsApp, pelo menos nos dias de hoje que a gente tá vivendo essa quarentena, né, então vamos lá, hoje a nossa lei, pessoal, a gente vai conversar um pouco sobre o controle de constitucionalidade, as ações diretas de inconstitucionalidade e as ações declaratórias de constitucionalidade que houveram contra a lei Maria da Penha, e aí eu vou começar a compartilhar a minha tela, tá, só pra eu poder mostrá-los o material da aulinha de hoje, essas ações eu também já coloquei no AVA, né, no módulo do nosso curso, então no nosso curso, se você quiser ler a ação toda, tá aí, também coloquei as convenções das aulas passadas que a gente já estudou. Então vamos lá, turma, esse é o material, né, da nossa aula, então a gente tá na aula 3, controle de constitucionalidade, e aí a introdução a essa aula diz o seguinte, 45 dias após a publicação da lei Maria da Penha, começaram a chegar a justiça e processos relacionados que tiveram como objeto a esta lei. Isso geram também interpretações diferentes do magistrado contra a sua aplicação. Pessoal aqui foi uma confusão quando começou a se utilizar a lei Maria da Penha e o STF não tinha se chamado a manifestar. Não sei se vocês lembram, tem casos muito emblemáticos, tem casos, por exemplo, de um juiz de Minas Gerais, que ele declarou a inconstitucionalidade da lei Maria da Penha e ele colocou na sentença que a mulher é a culpada de todos os pecados do mundo, já que foi a mulher que deu a maçã para o Adão, né, na história bíblica. E é muito triste, ele acabou declarando a inconstitucionalidade da lei. Outros juízes declaravam a constitucionalidade da lei, mas estendiam a proteção da lei Maria da Penha também para o homem. Então, quando a lei Maria da Penha surgiu em 2006, como a gente já viu, e começou a ser aplicada, né, a partir do dia 6 de setembro de 2006, começou a surgir, né, ainda em 2006, muitas decisões diferentes de magistrados. Um que aplicava integralmente, outros que declaravam a inconstitucionalidade, outros que declaravam a constitucionalidade, mas aplicava também para os homens. E aí o STF tem que ser, foi manifestado, né, foi chamado a se manifestar. Então, com tantos entendimentos diferentes, a análise da norma da lei Maria da Penha chegou ao STF por meio de duas ações de controle de constitucionalidade, que é a ADC, número 19, e a ADI, número 4424, eu coloquei aí para vocês. Essas foram julgadas em 2012. Então, de 2006 a 2012, teve uma confusão. As ADIs, como vocês vão ver nessa aula, elas têm um efeito, né, esse controle de constitucionalidade concentrado, que tem um difuso, que é feito por todos os juízes, tribunais, mas tem um concentrado, e o controle de constitucionalidade concentrado, que é feito pelo tribunal de justiça, e também feito pelos tribunais em si, né, de justiça, no caso das leis estaduais, ou mesmo pelo STF, esse controle concentrado, ele tem um efeito vinculante. Então, só em 2012 é que a gente passou a ter os efeitos, né, passou a ter as decisões obrigatórias que a gente vai estudar nessa aula. Só que nessa aula eu converso um pouco sobre controle de constitucionalidade, para se você não lembra muito dessa teoria geral, certo? Então, eu resumi aqui essa matéria, controle de constitucionalidade, coloquei as espécies, né, controle preventivo, repressivo, que aí eu não vou conversar sobre isso, porque se eu fosse falar sobre controle de constitucionalidade, a gente ia terminar essa aula amanhã, mas vai dar certo. Então, turma, no caso, eu começo a falar primeiro do controle de constitucionalidade, né, da ADC número 19, né, a gente começa a falar então da ADC. E a ação direta de constitucionalidade, é a ADC 19, foi para se declarar a constitucionalidade do artigo primeiro da Lei Maria da Penha, que o artigo primeiro diz que esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica familiar contra a mulher. E aí tinha um juiz declarando esse constitucional, porque violava o princípio da isonomia, da igualdade. Tinha um juiz que colocava, não, a parte mulher é incondicional, então eu não vou aplicar a Lei Maria da Penha, por exemplo, porque fere a isonomia. Então, foi uma ação direta de constitucionalidade, desculpa, uma ação declaratória de constitucionalidade para o STF declarar que o artigo primeiro, que diz que a Maria da Penha protege só a mulher, é sim constitucional. Também foi pedido para o STF declarar a constitucionalidade do artigo 33, que é o que cria os juizados de violência doméstica familiar contra a mulher, e também para o STF declarar a constitucionalidade do artigo 41, que a gente até já conversou, que o artigo 41 proíbe a aplicação da Lei dos Usados Especiais quando envolve a Lei Maria da Penha. Lembra que eu falei que era excludente? Se eu aplico a Lei Maria da Penha, eu não aplico a Lei dos Usados Especiais, como está aqui no artigo 41. Então, a emenda, no caso, o dispositivo da decisão vai dizer que o tribunal, né, o STF, por unanimidade, nos termos do voto do relator, julgou procedente a ação declaratória de constitucionalidade para declarar a constitucionalidade desses três dispositivos. Aí, aqui, quem vetou, aqui, como é que foram os votos, né? Aí, no julgamento da ADC, a votação foi unânime para declarar a constitucionalidade do artigo primeiro, 33 e 41, da Lei Maria da Penha. E aí, ou seja, não dá mais, quando o STF assim decidiu, ele decidiu que, ó, não dá mais para você declarar a inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha, por arguir que ela protege só mulher e fere o princípio da isonomia. Porque muitos juízes, muitos não, mas eu já vi o argumento de um juiz falando assim, ah, temos duas crianças de quatro anos, um menino e uma menina, o pai bate nos dois. Por que a Lei Maria da Penha vai proteger só a menina e não o menino? Já que eles são de quatro anos de idade, são irmãos gêmeos, bivitelinos, e por que que vai proteger mais a menina do que o menino? Porque ambos são igualmente vulneráveis. E aí, pessoal, esse argumento não prevaleceu, tanto é que, depois da ação declaratória de constitucionalidade, não poderia mais nenhum juiz declarar a inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha, dizendo que viola a isonomia por proteger só a mulher. E aí, também, pessoal, teve ações diretas de inconstitucionalidade, que foi a... Na realidade, teve a 4.4.24, né? E aí, o Procurador-Geral da República pretendeu que fosse atribuído a interpretação conforme a Constituição do artigo 12.1, 16 e 41 da Lei Maria da Penha, para declarar o seguinte. E aí, eu vou logo para o objeto da ação, né? O 12.1 vai falar que o delegado deve ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação, a termo, ou seja, o que seria essa representação. O artigo 16 vai falar que, nas ações penais públicas condicionada à representação da ofendida, de que trata a Lei Maria da Penha, no caso da ameaça, por exemplo, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, no caso a juíza da mulher, em audiência especialmente designada para esse fim, antes do recebimento da denúncia e ouvida o Ministério Público ainda. Também a interpretação conforme ao artigo 41, que é em relação, principalmente o artigo 41, é em relação à lesão corporal de natureza leve. Turma, a lesão corporal de natureza leve, se a gente não aplicar a Lei Maria da Penha, no artigo 88 da Lei dos Juizados Especiais, é dito que a lesão corporal de natureza leve e a lesão corporal culposa são de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. O que isso significa? Que a polícia só pode instaurar o TCO, que o Judiciário, que o Ministério Público só pode processar, juizar a denúncia, se a vítima der a representação. Professor, eu não entendi. Imagina que você me dê um soco. Um soco, na grande maioria das vezes, é uma lesão corporal de natureza leve. Ainda que um promotor de justiça veja você me dando um soco, ele não pode processar enquanto eu, vítima, não der a representação. Aí, tinha muitos juízes, tinha uma divergência muito grande no Brasil, se esse artigo 88 da Lei dos Juizados Especiais, ele se aplicaria ou não na Lei Maria da Penha. Porque, embora o artigo 41 está dizendo, ó, aos crimes praticados com violência doméstica familiar contra a mulher, independente da pena, não se aplica a Lei em 1999, a Lei dos Juizados Especiais, tinha gente que dizia assim, olha, o que o artigo 41 quer dizer é que não se aplica a Lei dos Juizados Especiais os institutos despenalizadores. Não se aplica a transação penal, a composição de super danos, não se aplica a suspensão condicional do processo. O que a galera estava interpretando era que os doutrinadores, né, estavam interpretando, e alguns magistrados, eles estavam interpretando que não se aplica os institutos despenalizadores da Lei dos Juizados Especiais quando houvesse uma violência doméstica familiar contra a mulher. Mas que o artigo 88, que é o que fala da ação penal de lesão corporal leve, ele sim poderia ser aplicado. E, turma, era o que prevalecia na época. Então, na época, muito engraçado, isso prevalecia, engraçado assim, né, porque é muito clara a redação do artigo 41 que não se aplica a Lei dos Juizados Especiais. Mas, mesmo assim, ficou prevalecendo o que se aplicava ao artigo 88. Então, a lesão corporal leve, ela, seja a vítima, um homem, seja uma mulher, numa situação de violência doméstica familiar, dependia de representação. Até que o Supremo deu essa decisão dizendo que não se aplica a Lei dos Juizados Especiais quando se aplica a Lei Maria da Penha. De maneira que, se eu não aplico a Lei dos Juizados Especiais, eu não aplico o artigo 88. Então, hoje, a gente pode dizer que qualquer lesão corporal que envolva a Lei Maria da Penha, e aí essas lesões são dolosas, obviamente, se envolvem a Lei Maria da Penha, qualquer lesão corporal que envolva a Lei Maria da Penha, é uma lesão corporal, é um crime de ação penal pública incondicionada. Mesmo a lesão leve. Então, por exemplo, no exemplo que eu falei, né, um pai tem gêmeos bivitalinos, o pai tem gêmeos bivitalinos, dois têm quatro anos hoje, um menino e uma menina. Se a lesão corporal leve for contra a filha dele, aí vai ser de ação penal pública incondicionada. Se for contra o filho dele, vai ser de ação penal pública incondicionada a representação. Então, pra você gravar, lesão corporal leve. Se não aplica a Lei Maria da Penha, vai depender de representação. Vai depender de pedido da vítima pra pessoa ser processada. Se se aplica a Lei Maria da Penha, é independentemente de representação, e foi isso que o Supremo decidiu. O tribunal, por maioria, e nos termos do voto, se ela atou, julgou procedente a ação direta de incondicionalidade, dando interpretação conforme a esses artigos para assentar a natureza incondicionada da ação penal em caso de crime de lesão corporal, pouco importando a extensão desta praticada contra a mulher num ambiente doméstico. Então, a Lei Maria da Penha hoje, qualquer lesão corporal contra a mulher, no contexto em que se aplica a Lei Maria da Penha, é uma lesão corporal que não precisa de representação. Que vai ser de ação penal pública incondicionada, é o que o Supremo colocou. E aí eu coloquei aqui a notícia pra você dar uma lida dessa Lei Maria da Penha, e com isso a gente termina a nossa aulinha de hoje. Breve, né? Tão legal, tão gostoso. Tô gostando de administrar esse curso com vocês, e espero que a gente possa se encontrar em breve. Então é isso. Vou parando aqui minha gravação. Vamos pra aula 4 agora. Tchau, turma. Tudo de bom.